Olá, estamos aqui com mais um programa ensaio, trazendo informação sobre o mundo da música para você. E hoje, com um convidado muito especial, nosso amigo Oswaldinho, tudo bem? Tudo bem, é um prazer enorme receber você aqui, tá? A gente já se conhece há muito tempo, mas não tivemos a oportunidade de poder bater um papo. É verdade. Mas é uma honra, viu? Prazer receber você aqui na minha loja. Ai, que bom, a gente fica muito feliz. O Oswaldinho é um cara que está sempre ajudando a gente, tem um prazer em atender, a gente liga, está sempre pronto para atender, isso é muito importante, porque às vezes a gente está lá, eu preciso de um orçamento, Oswaldinho, pelo amor de Deus, me dá um orçamento. Eu deixo ele louco, deixo ele louco, mas ele atende, viu? Na verdade, eu me ponho no lugar dos músicos, porque se eu estivesse nessa situação também, eu ia adorar ser atendido dessa forma. Entendi. A gente que toca alguma coisinha assim, a gente quer poder ter esse suporte, né? Essa necessidade de hoje em dia, ainda mais com tudo que está acontecendo agora. Sim, é verdade. Então vamos lá. Você está no mercado da música como lojista, sim? Como surgiu isso na sua vida? Família, tá? Eu posso dizer assim que minha família inteira é musical, tá? Não vou dizer que são profissionais, mas a música está no sangue, tá? Meu pai é de origem humilde, veio da Roça e lá em si mesmo, desde aquela época, ele já tinha música dentro dele. Ele nunca fez, ele nunca estudou música, mas ele tirava a cor de ouvido, ele tocava viola, ele fazia aqueles bailes de Roça, né? Antigamente. E quando ele mudou para a cidade, ele continuou tocando em bandas, essas coisas assim. E depois ele montou uma dupla com o meu tio, tinha uma dupla sertaneja, né? Em 2002, alguma coisa, não, 92. E na minha casa lá tinha o cômodo de ensaio e tudo, então eu cresci com aquilo, tá? Eu cresci vendo, cresci escutando, então eu passei a admirar o que meus tios faziam, né? Eu tenho primos músicos que tocam em bandas aí, o Elton, o Nicolas, tudo. São profissionais mesmo, vivem disso. E meu pai, depois que ele montou, não existia loja de música, existia uma loja de CD. Na verdade era vinil, né? Vinil, fita, era o que meu pai trabalhava na época. Então eu sempre saía da escola, eu passava lá, né? Eu adorava música, eu gostava de ver, de escutar aquilo ali, de pegar os vinil. Eu pedia ele para gravar fita, cassete para mim, para eu poder escutar as músicas e tal. Então ali eu comecei a ter um... junto com ele, né? Mas não trabalhando, mas assim, sempre próximo. Depois que ele decidiu, que teve aquela transição de vinil para CD, meu pai viu que na cidade realmente não tinha aonde você adquirir cordas. Não vou falar que é violão, porque a maioria das pessoas compravam fora, em Uberaba, Uberlândia, mas aquelas pecinhas de reposição, cordas, coisinhas básicas. A pessoa não precisava ir lá em Uberaba pôr um carro para ir lá buscar uma corda? Meu pai achou, né? Você fala assim, ele ia em São Paulo, vinha, trazia uma sacolinha mesmo, algumas cordinhas, uns cabos e tal, e começava a colocar aquilo ali, para atender quem quisesse. Depois disso ele foi passando para a loja de música. Aí ele começou aos pouquinhos, uma lojinha pequenininha, um violãozinho, uma guitarrinha e tal. E eu continuei assim. Eu não vinha com frequência, mas eu passava, a gente via, e meu pai foi vivendo disso, ele foi interagindo com isso, ele foi moldando as necessidades que a cidade permitia. Depois disso eu fui fazer faculdade, então eu passei a trabalhar com ele meio período, até um pouco antes da faculdade eu já comecei a frequentar. Não tinha assim, um domínio bom, igual eu tenho hoje, mas eu sempre ajudava de alguma forma, atendia, se viste banco, vamos cordar um violão, vamos fazer alguma coisinha e tal. Sempre disposto. Depois que eu fui para a faculdade, assim que eu terminei a faculdade e tal, eu vim para cá, para sim dar suporte para ele. Tem os colaboradores, todo mundo ajuda, passaram vários aqui, todos bons, graças a Deus. Eu não tenho, assim, reclamação nenhuma de quem ajudou meu pai. Mas eu estive com ele, anos todos, foram muitos anos, e eu vim aperfeiçoando o que ele já conseguia. Eu só vim aprimorando aquilo ali, trazendo um pouco mais de novidade e tal. Então eu comecei a viajar, comecei a frequentar essas coisas. Eu não sou um, eu falo assim, eu não sou um músico, tá? Eu vivo de família de música, eu tenho um bom ouvido. Eu consigo, assim, eu consigo notar as coisas nos instrumentos e tal. Mas como eu já sabia que eu não era um músico, que eu não tinha, que eu não estudei a música em si, eu comecei a buscar isso na prática, tá? Eu comecei a, todos os instrumentos que eu comecei a trazer, tudo que eu busquei de novidade, tudo, foi tudo muito bem pesquisado e muito bem estudado. Eu estudo isso, eu sei cada ponto de cada instrumento, para me poder, eu falo assim, já que eu não sou um músico, eu vou tocar, eu toco um violãozinho, toco alguma coisinha, mas nada profissional. Mas eu falo assim, o mínimo que eu posso passar para o cliente é o máximo de informação. O máximo de coisa, tudo que é falar assim, eu sei. Eu sei te passar, eu sei te dar essa informação, eu vou te ajudar de outra forma que seja o melhor possível. Mas, graças a Deus, estamos aqui, agora meu irmão veio para cá para poder ajudar, né? Então, a gente está em família, tem os colaboradores. Eu sou responsável por toda a parte de compras da loja, né? Você viu, eu falo assim, eu sempre falo com os colegas meus, você viu um instrumento feio lá, pode falar que a culpa foi minha, porque foi eu que trouxe aquilo lá, eu achei que estava legal, né? Claro que a gente não traz nada só do nosso gosto, a gente tem que trazer tudo que é possível, mas eu procuro assim, trazer o que tem de melhor, tá? E o que for mais prático para todo mundo. Nossa, quem dera, se todos os comerciantes tivessem essa cabeça, né? De querer atender o cliente da melhor forma possível. E nada melhor do que estar a par do que você vende. Sim, eu acho que é muito importante, tá? A informação é tudo, o cliente sente a confiança no que você está fazendo. Às vezes, eu vou ser sincero assim, eu falo para todo mundo, para minha família, para amigos, para as pessoas aqui na loja, eu falo assim, às vezes eu perco uma venda, tá? Às vezes eu consigo ter a façanha de perder uma venda porque eu quero que o cliente saia extremamente satisfeito, tá? Porque eu já teve mãe que às vezes chega aqui e fala assim, o menino chega aqui, mãe, eu quero tocar uma guitarra. A mãe fala assim, não meu filho, compra um violão, toca o violão, mas o olho do menino brilha, é na guitarra. Eu acho que o essencial é, primeiro é a paixão. Então, a pessoa tem que sentir o gosto daquilo lá. Não adianta a mãe falar assim, eu vou te dar um violão, depois você passa para a guitarra. O menino quer a guitarra, sabe? Ah, agora eu não posso, no mês que vem eu posso. Aí eu converso, então mês que vem, compra. Porque é uma necessidade do menino e eu acho que a pessoa evolui com a paixão. Isso acontece muito lá na escola. Os pais chegam, ah, eu quero que o meu filho faça piano. Aí a criança já olha assim. Aí vai fazer, a criança dorme em cima do piano, não faz as tarefas. Então, aí entra o nosso papel como educador. De chegar para o pai e falar, olha pai, o seu filho não quer fazer piano. Você tem que perguntar o que ele quer fazer, porque senão ele vai pegar uma raiva da música e não vai aprender nada. Nada, nada. E às vezes tem a cultura que o pai, ah, eu sou violeiro, eu quero que meu filho seja violeiro. Mas às vezes o filho quer ser do rock and roll. Então, tipo assim, é ele, é ele que tem que incentivar. Eu dou as dicas e eu sou muito comunicativo com os professores. Às vezes, eu sei porque, às vezes o pai não sente a confiança no vendedor. Porque tem aquela metodologia que o vendedor, ele quer vender. Quer vender. Ele não quer. Então, eu falo assim, eu sou totalmente aberto. Eu falo assim, não, pode ir lá, pode trocar ideia com o professor, pode pedir o professor para me ligar. Eu mando vídeo, eu mando foto. O que você achar, que se sentir confiança, é isso. As opções que eu tenho é essa. E aí, ele acaba indo, trocando ideia com o professor. Depois ele volta, o professor vem e testa o instrumento e tal. Então, assim, tem toda a liberdade. Não é porque chega aqui na minha loja que você é obrigado a comprar e sair. Não, não. Eu quero que saia assim, satisfeito e realizado. Sim, é muito importante. Muito. E me conta, Rony Musical, por quê? Rony? Então, é até engraçado, porque quando meu pai tinha a loja de CD, a loja chamava Ré Musical. Ela chamava Ré, né? Pela nota e tudo. E essa era a loja de CD. Mas meu pai tinha uma sociedade, né? Ele tinha uma sociedade na loja lá. E quando essa sociedade foi desfeita, meu pai teve que sair, né? A mulher ficou com o nome, ficou com o nome de Ré Musical. Meu pai tinha uma dupla que chamava Rony e Eder. Então, meu pai chamou Oswaldo, eu não sei porquê ele foi Rony, mas era Rony e Eder. Meu pai falou assim, não, vou chamar, todo mundo chama meu pai como Rony. Ah, tá. A maioria conhece ele como Rony. Então, aí ele falou, não, então eu vou colocar Rony Musical. Entendi. Então, ele ainda chegou pra mim na época, eu lembro que eu tava fazendo, naquela época, a gente fazia curso de informática, era muito restrito as situações. Meu pai falou assim, cria uma logo aí pra loja, né? Eu tava acabando de começar a fazer o cursozinho, então eu fui lá e desenhei a logo da Rony Musical, essa logo foi feita e tal. E isso ficou pra sempre. É interessante, eu não ia imaginar que era algo assim. É, era a dupla do meu pai. Olha só, que legal. Como vocês têm enfrentado essa pandemia, já que a loja ficou fechada há um tempo, né? E os músicos, que são os clientes diretos, né? No caso, tá todo mundo parado, ninguém tá trabalhando. Vocês criaram alguma estratégia de venda? Parou tudo. Aí foi assim, foi uma coisa muito complicada, porque foi um choque. Primeiro foi um choque, porque a gente não esperava que fosse acontecer uma coisa nesse sentido. Quando aconteceu, né? Que eles noticiaram que vai ter que fechar tudo, vai ter que parar tudo. Eu fiquei uns dois dias assim, pensando, falei assim, nossa, e agora, hein? Porque além da música em si, os músicos param, as igrejas param, né? Eu falei, e agora? Eu já tinha um certo estoque, porque assim, eu nunca deixei, eu procuro não deixar faltar as coisas. Então, eu já tinha um certo estoque. Fiquei um pouco preocupado, porque a gente para de vender, mas as mercadorias, elas param de chegar. Eu tenho estoque, mas as duplicatas e os pagamentos, eles vêm em cima. E eu falei assim, e agora? Não tá entrando dinheiro. Sabe-se lá quando isso vai voltar. Eu comecei a ficar um pouco preocupado nesse sentido. Mas o que acontece? Eu já tinha feito, um ano, dois anos atrás, eu comecei a fazer curso de marketing digital. Eu já começava a ver a necessidade de levar a loja, né? Não vou falar assim, criar um site em si, mas eu falei assim, divulgar isso melhor. Aí eu comecei a trabalhar com o Instagram, comecei a trabalhar com o Facebook, criei um... Eu tinha... Na verdade, eu não tinha um WhatsApp específico para a loja, era o meu, porque todos os professores têm meu número, né? Então, eu comecei a... Eu já estava trabalhando isso aí. Quando deu essa parada, eu vi que não podia. Eu falei, olha, nem tanto por dinheiro. Claro, porque eu precisava pagar as contas, tem uns condomínios, tem água, luz, essas coisas, as despesas, elas não param. Mas eu comecei a ver que o pessoal começava a mandar mensagem para mim, Oswaldinho, a loja está fechada, né? Não, eu precisava de um encordomamento, eu precisava de um cabo. Eu notei que o que acontece? Parou a música, mas dentro de casa, isso foi muito necessário. A pessoa queria... Tem isso como um hobby, né? Então, ela via necessidade de tocar um violão, de tocar alguma coisa, não tinha como comprar. Eu lancei um WhatsApp particular da loja, divulguei no Instagram e comecei a fazer delivery, né? Então, eu falei assim, eu comecei com o meu irmão e tudo, eu falei assim, vamos fazer entregas. Eu não posso estar na loja. O que eu vou fazer? Eu vim aqui um dia, com a permissão do pessoal do prédio, peguei todos os acessórios que eu tinha, corda, cabo, capa, coisas de alto giro, e levei tudo para a minha casa. Lá eu montei um cômodozinho, guardo, pus tudo, fiz um depósito lá. Então, a pessoa tinha a opção de buscar na minha casa, né? Ou eu entregar. Então, eu tive que meio que me adequar a isso. Mas, claro, a gente tem que falar, primeiramente, assim, tomando os devidos cuidados, né? Porque eu tenho pessoas idosas em casa, né? Meu pai, tem minha avó, então, tipo assim, eu não poderia estar arriscando muito. Então, na medida do possível, eu fui fazendo isso. Entregava e tal, e deixei livre, livre no WhatsApp lá, pode me chamar e tal. Então, eu fazia entrega à noite, de dia, domingo, sábado. Não tinha horário, não tinha, a pessoa buscava em casa a hora que quisesse, levava onde, onde, onde. Então, nessa época, eu fui fazendo isso. Como não chegou mercadorias para mim, eu precisei, eu tinha o estoque, então, eu fui mantendo com aquilo. Eu falei, a hora que as coisas voltavam, eu tenho que voltar pedindo alguma coisinha. E tomando o maior cuidado para poder não fazer, porque é uma estratégia, a gente não podia pedir muita coisa, porque eu não estava vendendo e tinha as duplicatas para poder pagar. Eu fiquei muito preocupado com isso, porque a gente ligava nas empresas para negociar, às vezes, um prazo. Ah, nós te damos um prazo de 10 dias. Eu falei, pô, mas 10 dias, o que vai adiantar 10 dias, né? Mas, graças a Deus, eu consegui manter tudo em dia, porque eu falo assim, eu não posso pisar na bola com o fornecedor. Ele é o meu pulmão da loja. Então, eu fiz isso e fui vendendo as coisas que tinha que fazer, cordas. E, graças a Deus, foi possível, não se compara a uma loja aberta, mas a principal de tudo, eu consegui atender quem precisava. Porque eu falo assim, numa época dessa, a pessoa não tem o que fazer. Eu acho que, assim, trabalhar a mente é muito importante. Literatura e música, para mim, é essencial. É uma válvula de escape. Então, eu falei com o meu irmão, eu falei, cara, eu não posso deixar de vender as coisas, não posso deixar de atender as pessoas. Eu vou fazer isso. Aí, quando era um instrumento, às vezes, a pessoa, ah, eu quero olhar um violão, eu quero olhar uma guitarra, eu quero olhar alguma coisa mais pesada. Eu combinava o horário. Eu falava, não, tal hora, você quer me encontrar na loja, uma pessoa só, tal? Não, vou sim. Ou eu pegava o instrumento e levava para a minha casa também. Então, eu fiquei assim, indo e vindo, várias vezes. Mas, graças a Deus, deu, está sendo possível. Ai, que bom. Qual que é o produto campeão de venda na loja? Olha, campeão de venda, a gente sempre vai falar que é o violão. É o violão. O violão é assim, o que gira na loja é acessórios. Eu falo que, vamos dizer, que o encordomamento é o que sai, assim, muito. Eu acho que é o que quase que mantém uma loja. Mas, o violão, ele é assim, discutível. Todo mundo quer tocar um violão, todo mundo... E existe o instrumento, que é aquele instrumento de momento, tá? Existe aquele momento. Eu falo assim, tem meses que eu não vendo bateria. Mas, de repente, dá um surto e começa... Hoje, eu falo assim, que o instrumentozinho que é... Do momento, é o ukulele. Ukulele. É, o ukulele é assim, é incrível. Acho que foi o único arrependimento que eu não tive, porque eu não tive tempo de pedir o ukulele um pouco antes da pandemia. Porque eu tinha uns quatro aqui na loja. E o que acontece? Eu vendi eles um pouquinho antes da pandemia. Quando eu fui para tirar o pedido de novo, deu essa parada, as firmas não entregavam, era o instrumento que mais me procuravam, assim... Me ligava e dizia, tem o ukulele? Tem o ukulele? Eu falei assim, se eu tivesse uns dez o ukulele, eu tinha vendido. Porque eu acho que a pessoa apaixonou com esse instrumentozinho. Mas, assim, o violão é violão. É igual na escola. O curso mais procurado é o violão. Eu acho que, se eu tivesse vinte professores de violão, todas as vagas estariam preenchidas. É um instrumento... Vamos falar. Eu falo que é um instrumento universal. Voz e violão, carrão e violão. É um instrumento que casa com todos os instrumentos. É verdade. E eu acho que de um custo-benefício também, que facilita muito. Eu acho lindo. Eu falo assim, o saxofone, para mim, é maravilhoso. Sim. Mas a gente tem que entender que não é um instrumento muito acessível para todos. É um instrumento mais caro. Bateria é um instrumento mais caro. Então, o violão, ele é assim... Ele está num churrasquinhozinho e um violão. É verdade. Está num barzinho e um violão. Está num acompanhamento e um violão. É o principal da loja. Você já falou um pouco dessa história da música na família de vocês. Eu sei que você faz aula de bateria, né? E esse gosto pela música, então, já vem de geração. Não veio depois da loja. Não, não veio depois da loja. Não foi assim... Não foi no começo. Porque eu fugia muito de contramão disso aí. Na minha família, a maioria gosta de música. Todo mundo gosta de música. Eu sou meio... Eu era assim... Eu gostava de esporte. Eu ia para o lado do futebol. Eu gostava de jogar futebol. Eu gostava de... Tudo relacionado ao esporte era isso. Eu achava que eu ia fazer... Eu, na verdade, acho que eu nem ia fazer administração. Eu ia fazer educação física. Entendi. Mas como eu comecei a trabalhar com o pai, eu comecei a enxergar. Eu falei assim... O pai precisa de mim. Eu acho que a loja vai precisar. Eu acho que eu vou tentar fazer alguma coisa que vai agregar a isso. E a música, ela foi entrando assim... Por mais que eu não tocasse, que eu não fizesse aula, não tinha feito aula e nada. Eu gostava... Eu sempre gostei muito de escutar. Ouvir música para mim assim era direto. Então, eu comecei a criar essa raiz. Eu fiz algumas aulinhas de violão, fiz alguma coisinha de guitarra, mas eu não tinha sentido o feeling ainda do negócio. Eu sempre tive uma paixão com bateria. Eu sempre gostei. Eu achava assim legal. Só que eu pensava... Pô, é complicado. Eu põe uma bateria lá em casa, barulho demais. A família, vizinhos, o trem vai reclamar. Eu falei assim... Não, sem cogitação ter essa possibilidade. Mas aí eu ia no show, eu ficava escutando as baterias. Ficava escutando as... Eu falei assim... Nossa, mas isso é muito legal. Aí, por último, agora eu falei assim... Quer saber? Eu acho que eu vou fazer. Eu vou fazer uma aula... Eu falei assim... Eu vou voltar a estudar a música. Eu vou estudar a música do jeito que ela tem que ser feita. Eu falei assim... Eu não tenho noção nenhuma. Eu cheguei e chamei o Wender. Procurei o Wender, que é um grande amigo. Vou até mandar um abraço para ele. Procurei. Eu falei assim... Wender, não sei nada de bateria. Eu posso te falar assim... Eu sei montar a bateria, eu sei afinar ela. Não sei tocar. Você vai ter que começar do zero comigo. Eu falei assim... Aí ele me explicou tudo certinho. Eu falei assim... Vamos fazer. E comecei a fazer aula com ele e tal. E tá rolando, sabe? Tá assim... Tá bacana. Eu comprei uma bateria eletrônica, porque eu não vou comprar uma... Pra não fazer muito barulho. Tô fazendo aula com ele. E tô gostando bastante. Pra te falar a verdade, assim... Tá... Tem sido muito útil, sabe? Estudar a música em si é muito bom. Eu não tinha uma noção, assim... O quão teórico... O quão isso te ajuda, né? E coincidiu muito que foi nessa época da pandemia. Então, eu praticamente... Quando eu não tava fazendo entrega, eu tava em casa. Então, eu tô treinando. Aí eu falei... Olha, é uma válvula de escape, assim... Muito bacana. A gente descansa a mente, sabe? E aí eu falei assim... Eu vou... Agora eu vou entrar de cara e vou estudar isso aí. Porque eu pego um ukulele, eu pego um violãozinho, eu pego um trenzinho, faço uns barulhinhos. Mas eu falei assim... Não, eu quero estudar um negócio da forma... Seguir um caminho, né? Seguir um... Aí eu procurei ele e agora tá... Tá caminhando. Você escolheu um ótimo professor, né? Porque o Ender, ele é, assim... Um músico excelente. Eu me arrisco, assim... A dizer que ele é um dos melhores da região. E um cara muito disciplinado, né? Ele estuda muito. Muito. Eu falo, assim... Que é até difícil, tá? Se você perguntar pra mim... É até difícil eu falar, assim... O que é melhor? Porque aqui, bateristas... Eu posso citar vários. Eu não vou nem citar os nomes aqui. Porque, às vezes, eu vou... Me sentir assim que eu ainda vou esquecer uma pessoa. Mas na escola de música, lá... O Lucas, o Breno, o Neto, o Flávio. Eu vou falar de outros bateristas, mas tem o Ramon. Então, tipo assim... É uma geração de talento muito elevado, sabe? Então, tipo... O Nicolas também tá vindo aí, né? Da percussão pra bateria. Da percussão pra bateria. O Douglas. O Douglas. O Douglas. É o Douglas baterista. O Douglas é quase um parente meu também. O Nicolas é meu primo. Da percussão pra lá. Então, tipo assim... É uma geração muito nova. Cheia de talento. Então, a gente tem que... Tem que paranebilizar esse povo, né? É verdade. Conta pra nós, assim... Curiosidade agora. Quem quer ser o músico ou banda... Que você gosta mesmo? Você fala assim... Esse eu paro pra escutar. Olha... Eu falo que eu sou noventista. Eu gosto muito das coisas... Eu gosto muito dos treinos dos anos 90. Rock dos anos 80, rock dos anos 90. Eu curto muito rock nacional. Eu não tenho uma preferência. Você fala assim pra mim... Ah, os audios só escutam rock. Não. Escuto de tudo. Eu gosto de escutar música boa. Tá? A gente tem que entender, assim... Que tem muita coisa... A cultura musical é muito forte no Brasil. Mas, assim... Eu sou muito fã de Daryl Streets. Desde que eu toco... Desde que eu mexia com guitarra... Eu sempre escutava aquilo. Eu falava assim... Nossa, isso aí tá num... Num patamar, assim... Elevado. De rock nacional... Paralamas. Mas roupa nova pra mim... Ai... É... Tá? Às vezes eu até brinco... As pessoas falam assim... Nossa, Saldinho... Roupa nova é coisa de velho. Né? Eu falo assim... Não... Como é que eles já parou pra escutar? Acho que eu já fui uns... Pra te falar a verdade... Acho que eu já fui uns... Uns... Porque é tanta... É tanta... É uma junção de... De talento... É muita informação, né? A gente fica meio perdido. Eu acho que foi por isso... Aí eu falo assim... Que foi por isso que eu comecei a gostar da bateria. Porque quando eu vi o Sergin tocar bateria... Eu ainda falei com ele. Eu falei assim... Olha... Eu não entendo se o cara tá assim... Num nível elevadíssimo. Mas eu vejo ele tocar bateria... Eu falo assim... Cara, eu queria tocar 10% do que esse cara faz. E eu... E eu sou fã... Muito fã de roupa nova. Paralamas do sucesso... Barão, RPM, essas coisas... Eu gosto demais. Tenho a parte sertaneja na família. É indiscutível. Não tem como. Eu gosto de todos. Eu gosto de um axé. Mas tudo assim... Voltado pra época. Então assim... Sim. Mas eu escuto de tudo. Música instrumental pra mim é muito... É muito prazeroso escutar. Eu como eu gostava muito de guitarra... Ainda gosto. Eu escutava muito Carlos Santana. Eu achava aquela levada latina muito... Maravilhosa. Muito legal. Então assim... Às vezes eu tô no carro... Depende muito do momento que eu quero escutar a música. Mas eu me inspiro muito nisso aí. Você fala assim... Dare Straight e Roupa Nova pra mim... Banda Internacional e Nacional pra mim... É isso. Phil Collins como cantor. Nem se fala. Se eu fosse tal monte aqui... Não tem como eu falar. Mas como inspiração musical... Tá? Eu vejo o Serginho do Roupa Nova... Na área da bateria... Muito, muito bom. Tá? Eu sou um admirador mesmo do Ender. Tá? Do Ender. Eu falo assim... Toda vez que eu já vi ele tocar na Gênesis... Nos outros lugares... Eu falo assim... Cara... Esse rapaz aí... Ele é fenomenal. Inclusive... Foi eu que vendi a primeira bateria pra ele. Olha só. Eu que vendi... Na época ele tocava com o Daniel... Que é outro... Monstro da música também. Eu fui entregar a bateria... Ele tinha uma bandinha de garagem... Eu cheguei lá pra entregar essa bateria pra ele... Eu acho que era uma Gretchen... Que eu vendi pra ele na época... Eu falei... É um rapazinho novinho assim... E ele já tava lá... Eu falei... Cara... Esses meninos aí... Vai estourar... Ah... Dito e feito. É outro... É outro nível, né? É verdade. Mas graças a Deus aqui em Araxá... A gente não pode reclamar de músico, não. Não, não pode. Aqui... É assim... Não falo só na área de bateria, não. De guitarra... O Thiago da Nota Certa... O Vinícius da Sala 7... É assim... É... Um estrondo. Tá? Eu vejo... Eu acompanho muito... Eu tenho... Eu acompanho muito na... Nas redes sociais... As lives do pessoal... Os vídeos que o pessoal faz... E tem talento demais... Às vezes eu fico olhando até a Gisele... A Gisele... Tocar violão... Eu falo assim... Olha... Olha a voz dessa menina... Né? A Carol Moura... Eu vejo assim... Então eu sempre acompanho... Tá? Às vezes... Às vezes... As pessoas não sabem que eu acompanho... Mas eu tô assim... Ligado quase que 24 horas vendo... Observando... Isso... Porque me dá prazer ver as pessoas... De talento... Demonstrar o que sabe fazer... Nossa... É muito bom pra gente escutar isso... Saber que você acompanha... 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 Eu comprei... Eu até mandei um abraço pro tio Paulinho... E eu assisti a live dele... Né? Eu sou fã... Da pessoa... Sou fã do talento dele... E... E... Eu assisti... Eu tava assistindo lá sábado... Lá... E eu achei assim... Maravilhoso... Aí eu sou suspeita, né? Porque assim... É meu paizinho que eu amo demais... E foi linda mesmo... Foi... Mas a gente contou com o Bruno Campos também, né? É... Que... Ai... Profissional... É... Ao extremo... Aí eu falo que... Juntando bons profissionais e talentos... Não tem por que dar errado, né? Sim... Sim... Não... Foi muito legal... E me fala aqui... O que que você... Como que você enxerga a cultura em Araxá? Eu acho a cultura em Araxá rica... Rica de talento... Tá? Talento demais... Eu acho assim que... É... Eu não vou dizer que talvez tenha oportunidade pra todos... Tem oportunidade no Araxá? Tem... Mas só que eu acho que eu tenho... Eu acho que tem muito mais talento... Ocupando... Tentando buscar o seu espaço... Eu acho que em Araxá poderia... Poderia ter mais esse espaço, sabe? Porque a gente fala assim... A gente conhece muito... Muitas... Muitas... Eu falo assim... Eu conheço muitas escolas musicais... Conheço muita gente... Talento demais... Gente profissional de um nível... Mas tem muita gente escondida no Araxá... Que não tem oportunidade de mostrar... Porque às vezes eu vendo um instrumento aqui... Eu vou na casa da pessoa entregar... Quando eu vejo a pessoa pegar aquele negócio... E fazer um testezinho lá... Eu falo assim... Rapaz, mas... Você faz aula? Eu falo assim... Ah, eu vou começar a fazer uma aula agora... Você já anota assim... Pô, eu já tenho um... Eu já tenho um dom pra começar... E às vezes falta um pouco de oportunidade... Eu acho assim... Tem casas de show... Tem tudo... Mas tem muito mais talento do que pra isso... E eu falo assim... A cultura quando a gente fala... Ela não tá voltada só pra música... Mas tá pra dança... Tá pro teatro... E tem pessoas muito talentosas... Eu até falo do Instituto Movarte... Eles fazem esse trabalho... O pessoal do Canta... Do Julio Dario... Então eles incentivam isso tudo... E o talento... Tá pra todo lado... Mas eu até escutei o Tiago falando assim... Que eu até... Eu assisti a lá... O que ele tava falando na entrevista de lá... E eu achei muito bacana... Que ele falou assim... Especificando o talento e tudo... Que as pessoas talentosas... Elas têm espaço... Realmente têm... As pessoas talentosas têm espaço... Aquelas que não têm espaço... Eu acho que elas precisariam do espaço... Porque eu acho que a gente só cresce... Se tiver oportunidade... Você tá com aquele talento dentro de você... Mas você precisaria assim... Trabalhar isso legal... Tendo... E eu acho que o que é legal... É as escolas... Quando elas fazem esses projetos... De apresentação de aluno... O Tiago faz muito isso... A escola de música faz... O Thaylon faz... Porque o aluno... Além dele aprender... Ele precisa expor aquilo lá... Ele sente necessidade de mostrar alguma coisinha... Sabe muito... Às vezes não sabe... Mas ele... Ele cresce muito com isso... Ele vai começar a desenvolver isso aí... E igual eu falo assim... Eu sempre olhei assim... Às vezes no Araxá... Faltava um lugar... Pro rock em si... Eu vou citar um exemplo... Não tem uma casa de show de rock... Aí onde eu achei muito bacana... O Jorge... Do... Sobreviventes do rock... Fazer aquele evento... Porque abre espaço... Para as bandas de rock... Porque são bandas de rock... Bandas de garagem mesmo... Que às vezes só toca em casa... Mas tá cheio de cara bom ali... Cheio de baterista... Guitarista... Talentos e tal... Aí ele fez aquele festival... Que além de ser uma coisa... Que arrecada para ajudar... Porque eu acho que tudo que é feito... Para ajudar o próximo... É muito importante... Ele deu espaço para essas bandas... Então ele vê aquela enxurrada de gente... Boa... Então eu acho assim... Que... Poderíamos sempre poder incentivar isso... Tantas escolas... Como o Jorge faz... Incentivar tudo... Não falo só na área do rock não... Mas o sertanejo... O pagode... O samba... Ou tem o projeto do Paulinho... De samba... Os projetos de chorinho... Essas coisas... Eu acho muito válido isso aí... Até quando eles faziam os projetinhos... Tocar aqui no calçadão... Eu achava assim... Máximo... Porque você... Passa uma coisa boa... Para quem está vendo... Sim... Eu só acho que assim... Seria sempre bom poder juntar... E sempre poder fazer isso aí... Todo mundo precisa de oportunidade... Com certeza... E às vezes nem todo mundo tem essa possibilidade de fazer isso aí... E é onde eu paranebelizo... A Vivaça... A Sala 7... A Nota Certa... A Escola da Fundação... Que sempre incentiva os alunos... Eu acho assim... É primordial... Ter essa situação... Sim... Você é um grande incentivador de eventos musicais... Sempre que a gente precisa... A gente pode ligar... Ah... Os áudios... Estou precisando disso... Não... Pode contar comigo... Você acredita que esse tipo de investimento... Faz diferença para a loja... E para a cultura... Em geral... Da nossa cidade? Faz muita diferença para a cultura... Tá... Muita... Porque... É igual eu falei... A gente tem que incentivar... Procurar incentivar... Assim... Para a loja é importante? É... Tá... Está distribuindo a marca e tudo... Mas eu pus na minha cabeça... Que eu sempre fui assim... Eu não sou preocupado com o retorno... Financeiro para mim... Eu acho assim... Que o que você faz... Depois você... O universo conspira a favor... E te retribui isso aí... Então assim... Eu não tenho força... Eu queria ter muita força o suficiente... Para ajudar todo mundo... Né... Mas a gente tem que andar de acordo... Com o que a gente pode... Eu não... Eu não... Eu dificilmente eu nego alguma coisa... Né... Só se eu tiver assim... Né... Várias pessoas vêm... Conversam comigo e tal... E eu gosto demais de ajudar... Tá... Às vezes eu não ajudo financeiramente... Mas a pessoa fala assim... Oswaldinho... É... Meu cabo deu um probleminha... Arruma para mim... Você faz... Eu trazei... Eu arrumo o carro para a pessoa... Pessoa de igreja... Pessoa de escola e tudo... Igual... Eu... Eu ajudo muito também a sala 7... Né... Mas assim... O Thaylon é muito meu amigo... O Vinícius é muito meu amigo... Assim como vários... E... Quando o Thaylon veio para cá... Ele... Ele veio... Ele... Sentou comigo e conversou... Falou assim... Que precisava montar uma salinha para ele... Né... Ele que até queria alugar uma sala aqui... Mas ele não tinha... Ele precisava de uma valícia e tudo... Então... Eu mais o pai... A gente bancou isso para ele... Né... Falei... Não cara... Por quê? Porque ele é um... A gente... Eu mais o pai... A gente sempre notou que a gente gosta de ajudar aquelas pessoas que estão batalhando mesmo... Sabe... A gente vê no olho dele a vontade de crescer... Então a gente chegou e bancou isso para ele... Ajudou e tal... Da forma que a gente podia... É assim como eu ajudo a... A nota certa... Assim como eu ajudo a Vivaça... Da medida do possível... Mas assim... Eu nunca cheguei para uma pessoa e falo assim... Olha... Eu vou te ajudar... Mas você tem que pegar minha marca... E tem que pôr ela em tal lugar... Ela tem que ser dessa forma... Eu nunca deixei sempre a critério dele... Se ele quiser colocar... Ótimo... Eu agradeço... Eu acho que é uma lei de bom senso... De retorno... Se eu ajudo... Se ele sentir necessidade de me ajudar... Ótimo... Eu só tenho que agradecer aos músicos... Eu ajudo porque são eles que me ajudam... São os professores que me ajudam... As igrejas me ajudam... Tá... Mas assim como eu também incentivo... Às vezes tem uma bandinha de rock... O rapaz aí chega e fala para mim assim... Ô Zaldinho... Eu estou saindo hoje para comprar um acordo... Eu vou fazer um showzinho... Eu posso te pagar tipo... Depois que eu fizer esse show... Sabe lá... Nem se vai receber para isso... Eu falo assim... Claro, velho... Claro... Não vou negar isso para você... Eu tenho assim... Eu me espelho muito no meu pai... Porque ele é um cara de muito bom coração... E eu falo que eu sou muito humano com esses negócios... Então tipo assim... Eu tenho o maior prazer de poder fazer as coisas... Eu falo para o meu pai... Eu falo assim... Eu queria poder ajudar muito... Mas muito... Eu queria todo evento poder participar... Todo evento poder ajudar... Mas a força nossa ainda não é o suficiente... Para poder fazer isso... Eu falo que a marca é o seguinte... Eu fico olhando várias lojas grandes de fora... Elas vão lá e ficam patrocinando esses artistas famosos... Por exemplo... Aí tem lá na Correia de lá... Tal, tal... Aí eu falo assim... Pô... Eu prefiro ajudar... Um músico da minha cidade... Uma pessoa que está lutando para crescer... Do que eu ajudar um músico famoso... Que já tem a vida feita... Que já está... Tipo assim... Ele vai agregar alguma coisa... Ele vai agregar a marca... Mas eu acho que o meu maior bem não é o retorno da minha marca... É as pessoas falarem bem de mim... Sabe? E eu fico muito satisfeito... Quando as pessoas falam assim... Os Odin é um cara bacana... Ele é um cara prestativo... Ele é um cara assim... Que gosta de ajudar as pessoas... Esse para mim... É o retorno... Porque eu já fiz... Eu não posso... Eu não gosto de ficar falando... Porque fica parecendo que a gente está se gabando com isso aí... Mas eu já fiz muitas coisas... Eu já saio... Às vezes eu saio de casa... Tem cara que me liga... Fome nos horários assim... Muito alternativo... Me liga e fala assim... Os Odin... Deixa eu te falar um negócio... É... Eu vou ter uma live agora... Daqui uma meia hora... Você não consegue ir lá abrir a loja... Para me pegar um cabo... Aí eu penso... Aí eu saio de casa... Eu não tinha nem carro... Meu pai tinha saído no carro... Estava chuviscando... Eu peguei o guarda-chuva... Vim... Cheguei aqui... Abri para ele... Aí eu vi que o cara saiu satisfeito... Ou as pessoas me ligam... Eu falo... Valdinho... Posso passar na sua casa? Cara... Eu não tenho corda... Na época eu não tinha nem corda em casa... Porque eu não estava fazendo delivery... Eu tinha só na loja... Eu falei... Mas que corda você precisa? Eu falo... Eu preciso de uma mesinha... Nossa... Eu falei assim... Eu falei... Cara... Passa aqui em casa... Eu tenho um no meu violão aqui... Eu vou tirar ela para você... E vou te passar... Tá... Te serve? Ele falou... Não cara... Você me ajuda muito... Passou... Eu jogando futebol... Já me ligavam... O Taylon me contou... O Taylon me contou... Que já te tirou de futebol... Que é uma coisa assim... Que você ama... Eu amo de paixão... Porque eu falo que eu... O único defeito é ser palmeirense... É ser palmeirense... Ah... Mas... Nem tudo... Nem tudo é perfeito... É verdade... Mas eu falo assim... O Taylon me ligou... Falou assim... Oswaldinho... Eu vou tocar... Eu não lembro... Acho que não sei se ele ia tocar com o Emílio Eduardo... Deu um problema no Cabo de lá e tal... E eu... Por coincidência eu atendi o telefone... Falei... Cara... Eu estou jogando futebol... Mas você pode passar... Daqui uns 20 minutos... Falei... Posso... Terrompi tudo que tinha lá... Vim... Cheguei aqui com tudo sujo... Aqui na loja... O pessoal olhando estranho... Eu falei assim... Peguei o negócio para ele... E eu voltei para lá... Assim... Não tem tempo ruim... Tá... Só se for uma coisa muito... Que eu não... Impossível de eu poder fazer... Mas eu tenho muita boa vontade... Meu WhatsApp... Ele funciona assim... Eu falo que é igual farmácia... É praticamente 24 horas... Porque ele está... Eu atendo gente... De manhã... À noite... Tem gente que me manda mensagem... Às 11 horas da noite... Aí às vezes eu não vejo... Na hora... Porque às vezes eu já estou até dormindo... Mas eu vejo no dia seguinte... As pessoas... Elas... Manda foto... Manda isso... Manda aquilo... Eu tiro foto... Manda... Na maior boa vontade... Não tem tempo ruim para mim... Tá... Às vezes as pessoas... Às vezes minha mãe fica assim... Saia desse celular um pouco... E tal... Não tem jeito... Eu tenho que responder o fulano aqui... O fulano aqui... Então eu fico muito por conta disso... Tá... Mas a minha satisfação... Não é ter retorno... Financeiro... Tenho... Porque a gente ajuda... As escolas... Elas me ajudam... Elas mandam aluno... Tá... Elas mandam aluno... A gente faz tudo... Um ajudando o outro... Mas a minha satisfação... É atender bem... Tá... É... É deixar a pessoa satisfeita... Enquanto eu for possível fazer isso... Eu vou fazer... Mesmo que depois que passe isso tudo... Eu não vou parar de fazer isso aí... Eu... 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 Eu me programei para continuar atendendo... Eu levo em casa... Se a pessoa sentir necessidade... Atendo na minha casa... A intenção não é parar... Eu vou agregar a isso... Mas eu quero que... Que todo mundo se sinta satisfeito... Com... Com a loja... E principalmente com o meu atendimento... Aí isso para mim não tem preço... Infelizmente... A gente tem que parar por aqui... Mas eu fiquei muito feliz... De conhecer mais de você... Eu sim... Muito... Tá... Foi muito legal... Espero que a gente tenha mais oportunidades... Se Deus quiser... De estar batendo nesse papo... Você pode ficar tranquilo... Que o seu trabalho está sendo reconhecido... Eu fico muito feliz... E todo mundo que a gente fala... Tem uma palavra boa para falar a seu respeito... Eu agradeço demais... Agradeço muito... A gente deixa aqui o nosso agradecimento... Em nome da escola municipal... E também... Enquanto músico... Eu também agradeço pela força que você dá... E por você estar sempre incentivando... E investindo na cultura... Que é algo tão importante... O que eu puder fazer... Eu vou fazer... Então... Pode falar assim... O Zaldinho só não fez... Se for impossível para ele... Mas se for... Eu vou atender da melhor maneira possível... Eu agradeço demais o convite da entrevista... Não... Eu que agradeço... Foi muito bom... Obrigado... Obrigada pessoal... E até o próximo programa ensaio...